A versão 13.6 do iOS liberou o recurso que permite fazer um eletrocardiograma com o Apple Watch aqui no Brasil. No olhardigital.com.br você encontra o passo a passo completo de como usar esse novo recurso. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Legenda Adriana Zanotto